Música Tico Etita é um carro ícone da Fiat, é um carro ícone da indústria automobilística, é um carro que traz aí décadas de experiência automotiva na Itália, na Europa, participou de inúmeros filmes, enfim, é um carro que carrega muito do que foi a construção da indústria automobilística na Itália, do que foi a estruturação da marca Fiat na Itália e no mundo. O objetivo da campanha é lançar o 5800 2014, desde o lançamento com o conceito é um carrão, você que não está vendo, a gente não voltava para medir com o 5800. Então o carro, as pessoas compreenderam que o carro é super interessante, que embora seja pequeno, tem uma série de features, enfim, é um carro muito completo, imagina um carro daquele tamaninho que tem sete airbags, tem airbags até para o joelho, e tem um monte de tecnologia embarcada e tudo, e além de tudo é lindo, né? Quando a gente lançou, inclusive, as pessoas até brincavam que não parecia um carro, porque todo mundo que via o carro, tinha poucos, as pessoas sorriam, a gente brincava que não parecia um carro, parecia uma ideia andando, né? O grande desafio era esse, como falar design de um carro que realmente tem um design diferenciado e que já foi feito milhares de filmes e campanhas com esse carro falando de design. A gente precisava encontrar um caminho novo, um jeito diferente, de mostrar realmente como esse design pode fazer a diferença na vida, na rua, no entorno das pessoas. Para transmitir o que a gente precisava, que era mostrar o design e como o carro é completo, como ele é objeto de desejo para homens e mulheres, ou seja, o carro é unissex, nós buscamos fazer uma campanha que trouxesse a beleza de estética e um raciocínio apurado, uma campanha inteligente, uma campanha que tem uma sutileza no que ela transmite. Para isso, nós fomos atrás do Velas, que foi o diretor, para ter o olhar dele nesse comercial. Então, a gente foi atrás de uma ideia visual, com uma pitada de humor, com uma certa ironia, brincando com esse design e a gente chegou na ideia que, assim, onde o Team Quentin está, tem design. Não importa onde ele esteja, tem design. Se ele está num lugar feio, o lugar ganha design. A gente foi atrás de alguns elementos que fizessem contraponto de uma maneira bem forte. É um filme grandioso. É cinema. A gente queria que fosse cinema. Porque tem cenas grandiosas, que é a cena do trem, a cena da balsa, a cena de um galpão industrial. Tem a cena da cegonheira, que é uma cena grandiosa, que, enfim, depois dessa cena, a gente parte para uma cena de performance, que, inclusive, é uma parte importante do filme, porque, assim, como esse carro, além de ser complexo do design, ele é um carro esperto, ele é um carro bom para a cidade. Ele não é um carro bonzinho, ele é um carro potente. O Team Quentin é um carro posicionado no segmento AB, que é o segmento dos carros compactos, é o segmento de entrada, que é um segmento que, em muito tempo, foi valorizado exclusivamente por preço. Portanto, pouco se trabalhou atributo, pouco se trabalhou valorização efetiva do produto. Custo-benefício era o feature essencial, era a relação essencial que se tinha nesse segmento. É interessante ver o Team Quentin, que é um carro que tem uma outra proposição de valor, é um carro que traz outros elementos, que traz a questão do carro completo, que traz a questão do design. Eu acho que são todos elementos que, de alguma maneira, modificam o principal segmento do Brasil, que é o segmento AB, o segmento de entrada, o segmento dos compactos. Eu acho que a campanha era diferente, porque o produto é diferente, então produtos diferentes trazem campanhas diferentes. Não dá para comparar com nenhum produto, porque eu acho que nenhum outro concorrente da Fiat tem um carro do nível do Tico Etiento. Então, consequentemente, a campanha vai ser diferenciada e a gente vai ter um resultado com ela diferenciado. É muito bacana, gente. Conheça o Tico Etiento, faça um teste de dados, vocês vão ficar completamente apaixonados. Trem de Carga Com Design Balsa Com Design Galpão Industrial Com Design Caminhão Com Design Novo Fiat Tico Etiento Novo Fiat Tico Etiento 2014 Nenhum outro é tão completo e tem tanto design Empilhadeira Mua Mua